Oi, tudo bem? Eu sou o Oscar Smith, um filme que eu gosto muito de ativar as vezes, ARPD Agentes do Além, esse é um filme que tem ação, comédia, é um filme de 2013, é um filme muito bom, que tem o Higa Reloads, conhecido pelo Ted Paul. ARPD Agentes do Além, é um filme muito bom, passa por... O filme contou com um orçamento de 130 milhões, que gastou para fazer o filme, e o filme recadou 78 milhões e 300 mil. Esse é um filme que tem comédia, ação e aventura, e o filme foi lançado no Brasil dia 27 de setembro de 2013, no Brasil. Um policial morreu repetidamente, e sua alma foi enviado para uma agência que trabalha às escondidas na terra, devido a sua experiência, e enviado para trabalhar ao lado de um veterano, e juntos procuram um assassino. Esse filme é muito engraçado, tem duas partes engraçadas. O filme é baseado em Peter Spencer Departamento, por Peter N. Laskovic. No livro tem Henry Raynaud, conhecido pelo Ted Paul, tem Kevin Bacon, conhecido por vários filmes. O filme contou com crítica de 13% no site Rotamatois, 13% no filme da crítica. O filme TV Jogos foi lançado para PC, Playstation 3, Xbox 360, o filme TV Jogos. Tem muitas cenas engraçadas, eu curto esse filme, RPG, Agentes da Lei. Se você gostou, inscreva no canal, para ter mais notícias de filme, para ter fã, para ter mais notícias de filme, inscreva no canal, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.